Olha só, uma família de São Paulo se envolveu em um grave acidente com uma viatura descaracterizada da Polícia Civil neste fim de semana aqui em Curitiba. A viatura estava em uma oficina e o mecânico saiu com ela sem autorização. Duas pessoas que estavam no carro da família morreram. O motorista que não conhecia a cidade furou a preferencial e foi atingido em cheio pela viatura. Alguns segundos de desatenção, a batida acontece. Uma árvore é arrancada. Os carros quase vão parar no muro de uma casa. No carro prata estava uma família. O veículo preto é uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. Mas quem estava no volante não era um policial. A Polícia Civil confirmou que a viatura é da corporação e foi retirada da oficina irregularmente por um mecânico. A viatura vinha por essa rua aqui. Já o carro da família estava nessa via. Furou a preferencial e provocou o acidente. Veja a imagem mais uma vez. Um carro cruza a preferencial. Segundos depois vem o veículo da família. No carro prata estava uma família de São Paulo. Quatro pessoas que vieram a Curitiba a passeio. Um casal, uma criança de seis anos e uma adolescente de 15. Os adultos morreram. Um homem de 36 anos e uma mulher de 37. Na rua onde vinha o carro da família, a Isaías Regis de Miranda, a velocidade é de 40 km por hora. Mesma a velocidade da rua Coronel Antônio Ricardo dos Santos, a preferencial. Encontramos placas indicando a velocidade permitida a cerca de 300 metros do local do acidente. Mesmo assim, muitos motoristas passam acima da velocidade. Antigamente era, o prevencial era aqui, né? Só que quando mudou, tem vários acidentes. Tanto que, até minha firma no grupo eles mandam aqui, que teve já, semana passada foi um pé de bicicleta aqui. Daí, seria bom se eles invertessem, porque já vem três quadras de lá na prevencial, né? Olha, em nota, a Polícia Civil informou que o carro envolvido no acidente era uma viatura descaracterizada, que estava em uma oficina para concerto na sexta-feira. Nós também procuramos a Prefeitura de Curitiba, que informou que o cruzamento teve recentemente uma mudança no sentido por conta da via do binário que foi implantado na região. E que depois do acidente foram colocadas tartarugas e a inscrição pare na esquina das ruas.